Como não pagar imposto nas suas compras online, no AliExpress, na XIM e na Shopee? Você vai aqui apertar o F12, você vai escrever aqui impostos, você vai selecionar aqui onde diz impostos, você vai apagar e você vai escrever aqui ó, preço do amor. Como é que é? Recentemente a AliExpress aderiu ao programa de taxação do governo Lula, taxação de compras online, chamado Remessa Conforme. Nesse programa, teoricamente, nas compras até 50 dólares, você paga 18% de imposto e naquelas que ultrapassarem o valor de 50 dólares, você paga 60% de imposto de importação, mais 18% de CMS, 78% de imposto na teoria, na teoria, porque na prática o que a gente tem visto e eu vou comprovar aqui pra vocês o que muito do que meus seguidores têm enviado é que há uma taxação abusiva, mesmo nas compras abaixo de 50 dólares e nas acima de 50 dólares, pior ainda, né? Mas existe uma maneira de que a gente não seja mais obrigado a pagar esses impostos estabelecidos por Fernando Haddad sobre o comando do governo Lula, que vale lembrar, enquanto gasta com os mais ricos, enquanto viaja ao mundo, ficando em hotéis de luxo, comendo nos melhores restaurantes, dá a melhor comida, indo em lojas de luxo, né? Como a Janja tem esbanjado o nosso dinheiro a torto e a direito, comprado ali, né? É, tem até cotado, né? Um avião de 400 milhões de reais com cama de casal pra ela poder viajar mais confortavelmente com o Lula, também comprando sofá com controle remoto lá de centenas de milhares de reais, junto com camas de luxo também pro Palácio da Alvorada, dando aumento de salário pra deputado, pra senador, pro próprio presidente da república, pros ministros do Supremo Tribunal Federal, pra elite do funcionalismo público federal, enquanto toda essa farra de gasto público, com o nosso dinheiro, sai do nosso bolso pra financiar essa elite, vale lembrar, tá? Você fala, ah, é quem? Mas o Lula sancionou aumento pra deputado também, né? Você não vai falar nada? Você não vai se manifestar? Me manifesto sim, né? Me posicionei e obstruí e fiz de tudo pra tentar barrar o aumento do salário dos deputados no ano passado. Infelizmente, você não teve engajamento popular pra barrar essa pauta. E você só consegue, como eu, eu sou um voto aqui em 513. Se eu não tenho o respaldo popular, se eu não tenho a pressão externa me ajudando, eu não consigo aprovar nada aqui dentro dessa casa, né? Minha articulação política tem limites. E esses limites ficam maiores quando eu tenho o apoio de vocês. Enfim, votei contra o aumento e não só votei contra, como eu abro mão desse aumento e faço doações todos os meses do meu aumento de salário. Portanto, abri mão do meu aumento de salário e tenho toda a moral pra falar sobre Ministério Público, Judiciário, PGR, Ministro do Governo, Presidente da República e todos que tiveram seus salários aumentados, porque sou absolutamente contra todos. Porque eles são financiados com dinheiro do mais pobre e a gente tá vendo agora o mais pobre sendo taxado. O governo Lula prometeu taxar os ricos, os super ricos, e está taxando agora os mais pobres nas suas compras online. Antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, compartilhar esse vídeo o máximo possível pra que mais pessoas conheçam, tenham essa informação. Saibam que a taxação de compras online só está acontecendo por ordem do governo Lula e que há um caminho pra que a gente não seja obrigado a pagar esses impostos que estão sendo aí conduzidos pelo Ministério da Fazenda. Primeiro, eu quero mostrar pra vocês o absurdo de algumas notas e eu vou pedir pro editor colocar na tela, né? Dá uma olhada aí, ó. O sujeito tá aí importando aí um produto, comprando online um produto de 682 reais e tá pagando 632 reais de imposto. Ou seja, metade do valor que ele vai pagar, 1.347 reais, é de imposto. Isso ultrapassa a alíquota determinada, mesmo na alíquota máxima, isso ultrapassa o que tá previsto em lei. Ou seja, é taxação ilegal. Vamos lá, uma compra de 260 reais tem imposto de 300 reais. O imposto é mais caro do que o produto. Na prática, você tá comprando imposto e levando o produto de brinde. Outro exemplo, compra 273 reais, né, o valor, e imposto 253 reais, também aí praticamente dobrando o valor dessa compra. E vamos lembrar de todos os hipócritas que passaram pano pra essa taxação. Primeiro a Janja, né? A primeira maneira de você se livrar dos impostos numa compra online é você utilizando o cupom Janja, ou o cupom FAZUL, porque ela disse que o imposto era mentira, que o Ministério da Fazenda cobraria o imposto de importação ou passaria a taxar as compras online até 50 dólares, que a taxação seria nas empresas. Primeiro assim, você vê o nível de ignorância, de burrice da primeira dama em achar que se o imposto passar a ser cobrado das empresas, essas empresas não vão repassar o custo pro produto final. Ou ela acha que o quê? Que o governo passa a cobrar imposto e a empresa aceita aquele imposto e começa a operar no negativo e começa a aceitar ter prejuízo? É óbvio que não. Ou a empresa fecha, porque o imposto tornou inviável vender aquele produto, ou a empresa vai repassar aquilo pro consumidor final. Mas nem nisso ela tava certa, porque a taxação sempre foi para o comprador. Sempre foi para o comprador. Quem paga o imposto de importação é o consumidor, é a pessoa física, é aquele que está adquirindo o produto e é este imposto que está sendo cobrado, além do ICMS. Ainda você teve o Felipe Neto, que é o porta-voz online do governo Lula, que é o SECOM do governo Lula, no ápice da discussão sobre taxação, dizendo que a oposição tava espalhando mentira, tava espalhando fake news, que não tinha nenhum novo imposto sendo criado. Falso. No programa, remessa conforme. E isso, vamos lembrar, que uma coisa é o que tá no programa, outra coisa é o que tá acontecendo na realidade. Na realidade, a tributação tá sendo muito maior. Mas mesmo no programa, na teoria, ele disse, ah, nenhum novo imposto tá sendo criado. Mentira! Porque nas compras até 50 dólares, segundo o programa do Haddad, você passa a pagar 18% de imposto quando antes não pagava nada. Então tem sim imposto novo aí sendo implementado e não há como negar. E aí é assustador também a passação de pano por parte da imprensa pra essa taxação dos mais pobres em compras online. Veja só, isso me decepcionou muito, porque partiu do Estadão. E o Estadão é um jornal que é editorialmente de direita. Mas é claro que você tem vários jornalistas de esquerda que fazem matérias com viés de esquerda, como é claramente o caso desta matéria aqui. Veja só. Viciados em Xim e Shopee se assustam com impostos e dizem que agora vão se controlar. Olha só como começa a matéria. Eu não dormia mais, comprei mais quando estava em depressão. Quando as encomendas chegavam, eu nem lembrava que tinha comprado aquilo. Essas são frases de pessoas que se dizem viciadas em comprarem aplicativos de produtos importados da China, como Xim, Shopee e AliExpress. O alto volume de compras por esses canais levou o governo a rever as regras de importação dessas plataformas. Primeiro, zerou a isenção de até 50 dólares. Depois, criou o remessa conforme. Pelas regras, compras até esse valor estão isentas. Mentira. Mentiroso! Precisa pagar 18% de CMS. Esse vai e vem do governo sobre a taxação ajudou a controlar o vício desses consumidores que estavam no ritmo desenfreado de compras. Aspas. Eu colocava coisas no carrinho do aplicativo até atingir o limite do cartão. Fecha aspas. Diz Tamires, uma consumidora que preferiu não dar seu sobrenome. E comprava tudo. Me sentia bem com isso. Gente, olha a construção narrativa dessa matéria. As pessoas estavam doentes, viciadas em comprar, viciadas em consumir produtos online de boa qualidade e de baixo preço. E aí o governo, muito preocupado com a saúde mental dessas pessoas que estavam compulsivamente comprando muito, foi lá e taxou essas compras pra colocar um freio na compulsão dessas pessoas. Gente, isso é um negócio tão bizarro, mas tão doentio. Primeiro, que o governo tá pouco se lixando com a saúde mental de quem faz compra online. Esse nunca foi o objetivo. Nem o próprio governo nunca utilizou esse argumento pra defender o remessa conforme. Eles sempre utilizavam o argumento de que o governo precisa arrecadar, precisa bater a meta fiscal, que o arcabouço é baseado em arrecadação, então o Haddad precisa arrecadar o máximo possível pra bater a meta impossível que ele colocou. E aí, tá taxando no lombo do mais pobre. Além disso, ela colocar... E isso aqui me lembra, sabe aquelas dublagens mal feitas, né? Daqueles programas que a gente vê em alguns canais de TV fechada ali, a cabo, né? Eu colocava coisas no carrinho do aplicativo até atingir o limite do cartão. É um negócio assim... Eu não tenho nem palavras pra dizer o quanto isso é bizarro, a passação de pano pro governo taxar o mais pobre, né? Então, quer dizer que o governo Lula decidiu taxar compra de pobre online porque tá preocupado com compulsão? Primeiro, vamos lá. Se o problema fosse... Se o problema fosse as pessoas estarem consumindo demais, quem dera o Brasil tivesse o problema das pessoas estarem consumindo demais. Nosso PIB estaria bombando, né? Comércio, serviços, tava todo mundo bombando, indústria estaria bombando. Imagina, se a gente tivesse um problema de gente consumindo demais, com muito poder de compra, meu Deus, seria um paraíso, né? Gente dos mais pobres tendo um padrão de vida de classe média, né? Tendo um padrão de vida decente, né? E não esse que a gente vê hoje absolutamente precário. Mas, se a preocupação do governo fosse compulsão e problema de saúde mental, gente, imposto... Essa jornalista, pelo amor de Deus, gente, santa ignorância. Imposto não cura problema de compulsão, né? Problema de saúde mental, né? Nenhum. Não adianta você taxar nada que nenhuma taxação vai resolver compulsão. Nenhuma taxação vai resolver vício. Nenhuma taxação vai tratar da raiz do problema de quem está viciado, de quem está doente mentalmente, porque essa pessoa precisa de um psicólogo, precisa de um psiquiatra, precisa de acompanhamento médico, e não de imposto no lombo, né? Então, essa justificativa é tão bizarra, é tão tosca, que precisa ser desmascarada. Agora, o que eu falei no começo do vídeo, como fazer para não pagar imposto nas suas compras online? Eu apresentei um projeto de decreto legislativo logo que o Haddad lançou o programa Remessa Conforme para revogar o programa dele e para revogar essa taxação que ele está colocando em compras até 50 dólares. Porém, eu não tive até agora o apoio de 171 deputados para que esse PDL tenha a urgência necessária para que a gente aprove, e se o meu projeto é aprovado, a resolução do Haddad é derrubada. Porque eu não tive engajamento ainda suficiente de vocês. Eu preciso da ajuda de vocês. Eu estou batendo aí quase 170 assinaturas na redução da maioridade penal por ajuda de vocês. Eu consegui as assinaturas da CPI do CRAC com a ajuda de vocês. No mandato passado, a emenda de privilégio foi a ajuda de vocês. Desta vez, na taxação de compras online, eu não estou tendo esse apoio. E aí, gente, eu cobro vocês. Eu sei que eu sou representante de vocês e geralmente sou eu que sou cobrado. Mas agora, eu preciso da força e do poder de vocês. Que vocês cobrem os deputados dos seus estados para que assinem e para que a gente derrube essa taxação abusiva e ilegal que é imposta pelo governo Lula. Então, se você quiser me ajudar agora, neste exato momento, a derrubar a taxação do Haddad, entra no cataguiri.com barra canal zap, que lá você vai ter todas as informações, o link que você precisa mandar para o deputado, quem já assinou, quem não assinou. Todas as informações vão estar sendo transmitidas por lá. Beleza? Um abraço. Até mais. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. N сх talented. Um abraço.